Oi, oi. O doutor Ricardo chega em dez minutos. Eu sei, eu vim justamente avisar a dona Beatriz. Elas estão sozinhas aí, mãe e filha? Se quiser pode entrar, Gilmar. Não, não, não. Não quero incomodar. Eu vou esperar o doutor aqui mesmo. Tá. Obrigado. Tá? Tchau, sua linda. Agora, Fernanda. Agora. Estou me sentindo tão desprestigiada. Não sei se isso é bom para os meus ovos. Deve ser seu tio, cheio de desculpas. Não, número estranho. Alô? Ah, é ela. O que? O que você disse? Quem é, Beatriz? Mentira! Você é uma idiota! Eu vou chamar a polícia! O que foi, Beatriz? O que está acontecendo? Uma voz... Uma voz de mulher disfarçada diz que é pra gente ligar o DVD que a gente vai aparecer no vídeo roubando as joias da Francisca. Ai, mãe, isso não pode estar acontecendo. Como é que descobriram? Mãe, é um pesadelo. Calma, Beatriz. Isso... Isso só pode ser um troque, minha filha. É um troque grosseiro. Ninguém sabe o que nós vamos fazer em Petrópolis. Calma, Beatriz. Você não ouviu o que eu ouvi? A mulher disse que... Que se eu... Se eu insistir... Se eu... Se eu não desistir do procedimento, ela vai mostrar o DVD pro tio Ricardo que isso que tá aí é uma cópia. Ai, meu Deus, que absurdo! Isso é um troque de mau gosto, minha filha. Você não vê que isso não é possível, Beatriz? Você controla! Vê lá. Vê lá, mãe. Vê se não tem um DVD lá dentro, vai. Vai, mãe, vai. Eu vou, eu vou, eu vou pra mostrar pra você que isso é coisa de alguém que quer o seu mal. Alguém que quer desestabilizar seus neurônios e seus óvulos. Mãe, tem mesmo um DVD aqui dentro, Beatriz? Ai, mãe, eu tô perdida. O que a gente faz? O óbvio, o racional. Nós não podemos perder a cabeça. Eu vou botar esse troço pra rodar e nós vamos ver que ele tá vazio, Beatriz. Ou então tá com alguma piadinha de mau gosto, minha filha. Mãe, não adianta. Não adianta. A pessoa disse que ela falou, falou sobre roupa de joias. Ela deve saber de alguma forma. Mãe! Será que foi o espírito da tia Francisca? Ai! Pra ser a história do certo, viu? Espírito falando no telefone, Beatriz. Me pulpe! Como é que liga esse troço? Ai, mãe, eu tô tremendo. Liga aí pra mim. Liga o controle remoto. Botão da direita. Liga, acho que é o urtileiro. O urtileiro. O urtileiro. Eu tô descendo. Dá pra saber se pra... Com licença. A sala de cirurgia já está sendo preparada. Teve que ser usada como uma emergência. O doutor Ricardo já vem falar com as senhoras. Obrigada, querida. Que maravilha. Pode ir, tá? Muito obrigada. Vou tentar ligar. Vou tentar ligar a porta. É melhor. Já pensou saber que chega antes da gente ver o negócio? Me ajuda esse controle. Tá doido. Eu não consigo ligar. Eu vou tentar ligar. Não, porque... Calma. Me ajuda. Eu tenho medo. Não, não, não. Calma. Não é possível, Beatriz. Onde é? Deve ser no Play. Deve ser no Play. Calma. Perdão, eu vou esse negócio. Eu sou uma cadeira elétrica. Ótimo, ótimo. Parabéns. Fez um bom serviço. Aqui tá tudo sob controle. Ninguém entra nesse quarto até as duas assistirem o cinema.